Música Prezado internauta, a paz do Senhor. Hoje, um dia muito especial, estamos a comemorar o dia de Corpus Christi, que significa Corpo de Cristo, esse Corpo Santo que nasceu da Virgem Maria Santíssima, que viveu nesta terra e deixou exemplos maravilhosos para todos nós. E também, este mesmo Corpo Santo que foi sacrificado por todos nós, ou por todos aqueles que passarem a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Este mesmo Corpo que nos alimentamos na Santa Comunhão, quando Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Prezado internauta, confie em Jesus como seu Senhor e Salvador, confie também, Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no profeta Santo Irmão Maldo. Música 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 Música